Boa noite. O MG Record começa com uma imagem gravada há pouco. Era finzinho da tarde desta quarta-feira, 9 de outubro, o tempo fechou. E a esperança de chuva após 64 dias consecutivos, sem cair uma gota de água do céu, e se somada à última chuva, foi de 5 milímetros que não chega a molhar a terra. Então, temos mais de 150 dias sem uma chuva daquelas de molhar o chão. O termômetro marcou hoje 39,3 graus em Governador Valadares. E a expectativa é da chegada de uma frente fria, queda de temperatura e a tão esperada chuva. E por falar em chuva, há pouco a gente viu aqui na região do bairro Vila Rica que uma chuva de mansinho estava atingindo a região aqui do Vila Rica, do bairro São Cristóvão, em Governador Valadares. E hoje, mais cedo, na parte da manhã, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de tempestade de grau de severidade, classificado em perigo potencial para 85,5% das cidades mineiras, o que corresponde a 730 municípios. E, lógico, Governador Valadares está na rota dessa chuva. Olha, olha, olha. Olha. Olha.